Olá pra você que já está me acompanhando aqui em mais uma live, olá meus amigos e minhas amigas aposentados e pensionistas do INSS que estão ligados aqui hoje nas principais notícias e informações referente ao seu benefício. Estamos chegando aqui hoje com uma das melhores notícias de 2022, uma das melhores novidades do ano para aposentados e pensionistas, notícias de última hora acabam de sair direto de Brasília. Pra você que nos acompanha, finalmente pessoal, hoje nós vamos acompanhar aqui em primeiríssima mão a notícia que pegou todo mundo de surpresa, como vai ficar agora o salário em dobro para aposentados e pensionistas do INSS. E aí minha gente, será que o INSS já decidiu? Salário em dobro para beneficiários vai ser aprovado já para os aposentados sacarem? Qual foi a resposta? Tudo isso nós vamos passar agora pra você que está nos acompanhando. Os aposentados e pensionistas podem receber salário em dobro todos os anos, mas que informação é essa? Como é que vai funcionar agora esses pagamentos? Como vai ficar isso? Calma lá pessoal que já já eu vou explicar tudo bem certinho aqui pra vocês. Além disso, notícias diretamente do Supremo Tribunal Federal, revisão da vida toda para aposentados e pensionistas também teve mudança agora. E nós vamos acompanhar as principais movimentações desses dois projetos que com certeza estão entre os mais importantes para os aposentados em 2022. Por isso eu convido você a assistir até o final, fica comigo, acompanhe junto todas essas notícias e claro, obrigado aí pela sua presença, obrigado você que está acompanhando a gente ao vivo nesse momento. Aproveita pra já participar aqui nos comentários, escreve de onde você está nos assistindo, comenta aí de qual cidade, qual canto do Brasil você é. E vamos lá pessoal, vamos para as informações. Você que está aí do outro lado, não sai daí e editor, pode soltar a vinheta. Estamos de volta amigos e amigas, agora sim prontos para iniciar mais uma live e vamos falar de notícia boa, de novidades importantes para todos os aposentados e pensionistas do nosso Brasil. A gente acaba de receber essas informações, mas antes eu tenho um recado aqui, mais do que importante para você que acompanha o nosso canal. Você está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas e o melhor atendimento para empréstimos consignados? Acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que vai estar fixado. Fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado desta live e tenha acesso ao melhor empréstimo consignado do Brasil inteiro, com mais de 19 anos no mercado, com credibilidade e confiança. Não perca tempo, tem uma grande promoção para você que é inscrito aqui do nosso canal, então corre lá e aproveita. Os aposentados e pensionistas do INSS podem agora receber um salário em dobro todos os anos por conta de um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Vamos conferir agora como deve funcionar e quem vai receber esse salário em dobro, se já está aprovado, se não está. Olha só essa informação, pessoal. O deputado Antônio Furtado criou o projeto de lei 809, que propõe então o pagamento do salário em dobro aos aposentados e pensionistas do INSS. Esse pagamento em dobro será sempre no mês de janeiro de cada ano, mas não será de forma automática. Os beneficiários precisarão solicitar. O pagamento do salário em dobro para aposentados e pensionistas será um tipo de empréstimo, ou seja, todos os anos, no mês de janeiro, esses beneficiários poderão solicitar o valor. O pagamento do valor emprestado será descontado em parcelas iguais ao decorrer dos 11 meses subsequentes e também no 13º salário, ou seja, vai sendo descontado. Não são apenas os aposentados e pensionistas que terão direito ao adiantamento, ao salário em dobro. O projeto de lei também permite que o salário em dobro seja pago aos militares, servidores públicos, para beneficiários do BPC Loas e também beneficiários do Auxílio Brasil poderão receber. Olha que novidade boa, né? A escolha pelo mês de janeiro tem relação com os gastos extras que ocorrem nesse mês. São os valores decorrentes das comemorações de fim de ano, além de PTU e IPVA que chegam em janeiro, nesse período do ano aí, que fica muito difícil mesmo porque tem muita conta para pagar. O valor, ele será emprestado pela própria instituição bancária, onde o beneficiário recebe o seu salário. Não poderá ser cobrado nenhum juro, nenhum encargo ao beneficiário que recebeu o salário em dobro, né, esse adiantamento. Além disso, a solicitação pode ser feita pelo titular, tutor ou representante legal. Mas no caso do tutor ou do representante, é preciso que esse tenha os dados cadastrados, tanto na instituição financeira quanto também no órgão responsável pelo pagamento. Por exemplo, previdência social, no caso dos aposentados e dos pensionistas. A liberação do valor, ele deve ocorrer de forma imediata, tá? Você solicita e o valor já pode, então, cair na sua conta. Além disso, se o solicitante parar de receber por algum motivo, precisará quitar da mesma maneira, tá? Isso não isenta da dívida. Olha só, quando é que começa o pagamento do salário em dobro? O projeto de lei para pagamento do salário em dobro aos aposentados e pensionistas do INSS está em tramitação na Câmara dos Deputados. Passará pela análise das comissões competentes antes de começar a valer para os beneficiários. Portanto, o deputado Antônio Furtado apresentou o projeto no dia 4 de abril. Após isso, no dia 26 de abril, o projeto foi para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Nessa comissão, teve votação e aprovação no dia 12 de julho, tá? Então, a tramitação está ocorrendo de forma rápida, já foi aprovada em uma comissão, como a gente pode ver. E pode ser que o pagamento do salário em dobro já comece a ser feito em janeiro de 2023, aos que solicitarem, tá? Vale lembrar que esse projeto não interfere no orçamento anual da União, tá? Pois os beneficiários vão ter que devolver os valores nas parcelas subsequentes. Certo, meus amigos? Notícia boa? Podemos ter aí, então, para o próximo mês de janeiro já aprovado o projeto do benefício em dobro dos aposentados. E aí, você gostou da informação? Deixe o seu comentário aqui embaixo pra gente, tá? E nós vamos passar agora a falar de Revisão da Vida Toda, STF, Notícia Urgente para Aposentados e Pensionistas do INSS. Olha só, em março desse ano, devido à votação em plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram para votar sobre a ação da revisão da vida toda. No final da votação, o placar foi de seis votos a favor da revisão e cinco votos contra a revisão para os aposentados. No entanto, devido a uma tentativa de manobra do ministro Nunes Marques, foi feito um pedido de destaque da votação. O que significa que Nunes Marques fez o requerimento de que o plenário virtual se tornasse plenário presencial. Mas, no entanto, para o benefício, né, para a alegria dos aposentados, o Supremo mudou de entendimento. E agora, mesmo que o plenário virtual seja movido para plenário físico, a votação feita de forma virtual vai se manter. Ou seja, não será iniciada uma nova votação do zero. Desse modo, o placar vencedor de seis votos contra cinco vai ser mantido. O que significa que a revisão da vida toda agora passará por um processo de aprovação e mudanças no cálculo da sua aposentadoria. Vem aí para aposentados e pensionistas do INSS. E agora, queremos saber a sua opinião sobre os temas que abordamos aqui neste vídeo. Aproveita e usa o campo dos comentários para expressar a sua opinião, deixar aí um comentário que você queira. Também gostaria de lembrar você que na descrição nós temos links promocionais para você aposentado ou pensionista do INSS. Você que busca por empréstimos consignados ou até mesmo busca por uma maneira de utilizar o seu celular para gerar uma renda extra de R$150 a R$500 por mês. É realmente uma maneira inovadora para você ter uma renda extra todos os meses para o resto da sua vida. Você gostou dessa dica? Então corre e acesse o link aqui na descrição onde fala sobre essa super promoção. Não vai deixar essa oportunidade passar, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal também, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, faça parte desta família que não para de crescer. Venha junto conosco lutar pelos seus direitos. Gostaria de receber nossa ajuda para aliviar suas contas da casa, sua água, luz, internet, telefone e outras despesas? Mande uma mensagem no WhatsApp para nós, DDD 549971 3940. Ficaremos honrados em poder te ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos e familiares. Com toda certeza será de grande ajuda para eles espalharmos informações. Nós do canal agradecemos muito a sua presença, obrigado pela companhia e te aguardamos em um próximo vídeo. Dúvidas e sugestões você pode deixar anotado aqui abaixo nos comentários. Responderemos o mais rápido possível. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho